Eu sou Margarete Portela, pesquisadora da Fundação João do Cruz e coordenadora do ProQualis, o Centro Colaborador para a Melhoria da Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente da Fundação João do Cruz. Nós temos um portal que tem se dedicado principalmente à provisão de informações e ferramentas para a melhoria da qualidade do cuidado e segurança do paciente, tendo como audiência central os profissionais de saúde e gestores de organizações de saúde. Nesse momento, nós abrimos um novo espaço, um espaço voltado para os pacientes, seus familiares e amigos, no sentido de, de fato, instrumentalizá-los para que participem melhor do processo do cuidado. A gente acredita piamente na importância da centralidade do cuidado no paciente e do papel que o paciente, seus familiares e amigos podem desempenhar no sentido, de fato, da melhoria do cuidado e redução da possibilidade de danos. Nesse espaço, nós pretendemos prover informações sobre direitos e deveres dos pacientes e familiares, também outras informações sobre, na realidade, como lidar em determinadas situações, por exemplo, com a cirurgia, a importância, por exemplo, da higienização das mãos, quer dizer, para evitar infecções, que hoje é um grande desafio nos serviços de cuidar de saúde, né? Talvez muitos já tenham ouvido falar de alguém que entrou no hospital e terminou tendo, se infectando com alguma coisa, com uma bactéria. São algumas áreas, né? Na realidade, que a gente pretende trabalhar, né? Experiências de pacientes, né? Que já viveram situações ou que já viram, já tiveram os seus familiares, assim, vivendo situações difíceis, né? Em função de falhas, na realidade, na questão da qualidade ou que levaram a danos. Sugestões serão super bem-vindas, né? E podem ser enviadas por e-mail para o Proqualis, né? E fica aí o convite para que todos visitem o nosso portal no endereço www.proqualis.net Uma demanda por informações técnicas, por evidências científicas sobre a segurança do paciente nesses últimos três anos. Walter, o que você também poderia falar a esse respeito? Assim, mais didaticamente, a gente pode ver, dentro do programa, a gente tem quatro eixos fundamentais. O primeiro eixo é a segurança do paciente na assistência, e eu acho que essa questão andou. A gente pode sempre ficar como daqui a pouco, como a questão também da introdução da segurança do paciente nos currículos das faculdades da área de saúde também são coisas.